Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje vamos explorar a ciclovia da rua Sousa Aroso, ciclovia da praia, que fica em Matosinhos, no porto. Ela aqui, no começo tem um degrau, mas a gente consegue acessar por essa rampa. E essa primeira quadra é um trecho em declive, um leve declive. Chegando aqui, a travessia tem que ser feita pelo passeio. Aqui a passadeira tem a marcação de passagem para ciclistas. Tem essa passagem aqui bem apertadinha. Aqui ela continua e vem o primeiro problema. Tem essa construção aqui, que você não consegue passar sentido praia, nesse guindaste. Você é obrigado a ou seguir no outro bordo, no sentido dos carros, ou passar nesse trechinho apertado de calçada. Não tem nenhuma sinalização de compartilhamento ou share-o. Então, vamos voltar pra passadeira. Estão passando aqui para o outro lado. A gente consegue ir aqui, ocupar a via e ultrapassar este obstáculo. Deixa eu tentar voltar aqui para a ciclovia. Passar aqui na faixa. Muito bem. Continuando. Aqui na frente tem uma segunda construção, onde aperta um pouquinho, mas dá pra compartilhar com os peões numa boa. Sem problemas. Basta reduzir a velocidade. Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Quando chegamos na praça Guilherme Pinto, segundo obstáculo, não é possível seguir em frente, o mesmo problema. Felizmente aqui, é possível dar a volta por dentro da praça. É o que eu vou fazer agora. Então, contorna-se a praça à esquerda e chegando nesta passagem elevada continua-se pela Broadway. essas travessias elevadas todas, apesar de não ter a pintura da passadeira, o peão e o ciclista deveriam ter a preferência, mas na prática isso não acontece. Tem que esperar alguém passar a passadeira lá atrás para poder continuar. Aqui vem o terceiro problema da via. A ciclovia continua aqui com uma rampa bem feita, mas chega nesse trecho aqui em frente à Pizza Hut. Ela já não existe mais, mas ainda dá pra passar. Vamos aguardar aqui o sinal. Essa é uma travessia cujo semáforo não tem a marcação de travessia com bicicleta. A ciclovia continua aqui na frente, porém nesse trecho final em frente ao Burger King é impossível sair dela. Veja o usuário da Trotnet dando a volta. Aqui a ciclovia termina sem uma rampa. Tão perto da praia não é possível acessá-la de forma apropriada. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejam o vídeo desta ciclovia no sentido contrário. O link está aqui. E as demais ciclovias da cidade. Deixem o like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.